Tá precisando de peça pra nave? Pintinho Motopeças, atendendo Babacena e região. A gente vai pedir no Torbal família. Comenta pra nós se vai ficar da hora. Vou pegar o estrelador que tá operado. Vou fazer a instalação rápidaço aqui e a gente já vai subacar lá pra Rodogrão pra acelerar. Sem muita enrolação, se você curte esse vídeo, deixar o vlogzinho, deixa o like pra nós que a gente vai trazer mais conteúdo. Esse tesouro tá aí, mano. Isso vai dar pra vocês ver. Tempoeirado. Fica triste não, velho. Não vai dar uma brincada com você. Logo, logo. Pega o estrelador ali, família. Mostra pra vocês um pouco aí da nossa residência. Vocês não conhecem aí, ó. Esse é o tédio? Pega, pega. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Senta. Deita. Viu, rapaziada? Vixe, ensinado. Pega a estrala ali, ó. Pega a estrala ali nosso QG. Em breve nós vamos mostrar uma configuração pra vocês. Nosso setup que a galera tá pedindo. Fala, menino. Não repara a bagunça não, mano. Terraça aí, nós tá mexendo com obra, tá? Daquele naipe. Nossa estrala tá aí, ó. Pesadíssimo. Operado. Então o bichinho tá berrando, ó. Vamos pôr na 160. Aqui tá a nossa rala, rapaziada. Que a galera tá querendo me comprar de tudo quanto é jeito, mano. Será que dá diferença agora na 160? Depois que a gente deixava até o banco, vou até levar pra ver se dá diferença na hora de colocar ele. E, velho, aqui tem muita coisa que a gente vai tá ralando na traseira da 160. Que vocês curtiram demais o vídeo, ó. A galera tá pedindo. Já consegui até um notebook pra gente ralar. E, velho, dá ideia pra nós o que a gente pode tá ralando na 160. Vamos ver lá, família, se fica melhor da gente ralar na alça ou com o rala, velho. As muletas dos capotes nossos aí, ó. Tá amarrado. Quero ver esse trem nem pintar de ouro. Graças a Deus, tamo aí na correria sem machucar. Mexeu com acidente não, né, família? Véi, pra quem dá grau tem que saber até cair, mano. Às vezes a gente cai de um mau jeito, acaba machucando grave. Mas é isso aí. Ó, será que dá muita diferença, velho? Vamos ver se nós conseguimos dar uma encaixada nele aqui. Nossa, deu diferença demais. Rala o notebook com rala ou na alcinha mesmo. Dá ideia pra nós. Falar de falar que eu tô falando pra caralho. Vamos pôr o Estrala na 160. Pega a vision. Pega, família. 160 agora ficou chave? Um de latão operado, tá? Então o bichinho tá cantando aqui, naip. Já vou ligar pra vocês verem o barulho. Mas, velho, antes de eu ligar, eu tava mexendo ali, tava montando. Eu achei um negócio dentro desse estralador. Que, velho, é de dar medo, tá ligado? Eu não sei quem tem estrala aí. Já vi isso dentro do canto de vocês, mas quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui dentro, ó. Olha só pra vocês aí, família. Quer ver? Ó. A palavra-chave, rapaziada. Se você quer seu salve, é só você comentar essa palavra-chave, ó. De chave estrala. Que você vai tá ganhando seu salvão no próximo vídeo, pode crer? Vamos tá soltando agora nos vídeos as palavras-chave escondidas. Pra quem for querer seu salve, deixar nos comentários. Amelio, rapidão antes de eu ligar aqui. Porque eu sei que o barulho é escandoso. Minha mãe, ela costura naquela porta ali, tá ligado? Vou até falar abaixo aí, mas eu não percebi. Eu vou ligar aqui e vou dar uns cortes daqui, naip. E fico olhando a reação. Porque eu tenho certeza que ela vai me xingar. Pega. Ó, normal, silencioso. Ela vai me xingar, com certeza, ó. Falei pra vocês, rapaziada. Certo. É melhor um assusto. Que isso, mas? Vai só um barulhozinho. Falei pra vocês, rapaziada. Tá bom lá, olha lá. O bagulho está lá. Sem muita enrolação, família. Essa setora tá aí. Maladeza. Vamos pro grau, né, mano? Vamos destrala aí, família. Berrando. Deixar uma vlogzinha. Pra vocês aí que gostam, ó. Deixa o likeão pra nós aí, pra fortalecer, família. Esse vídeo é mais de bom pra mim gravar, tá ligado? No túnel você já sabe, né, ó. O bichinho tá fazendo barulhinho, gente. Será que bem, rapaziada? Estralazinho daquele naipe, tá, família? Vamos ver na BR, rapaziada. Quanto? Que a 160 dá de top speed. Com estralador. Será que a corta, velho? Ah, sei lá. 160 que anda, filho. Passa devagarzinho no radar, hein? Boa. Super. Só 130, família. Amar lá, não. Pega, família. Porra do sol, lindo. Nossa 160, linda também. Sem retrovisor, destrala. E nossa Rua do Gal, mais linda ainda, hein? Nossa. Tem coisa de melhor, não? Tem? Deixa o likeão pra nós, que hoje é só grau, filho. Você curte o vídeo assim, família? Deixa o like pra nós. Que, velho. Grauzinho é bom demais. Chewbacca, ó. 160, maladeza. Ó. Manda um salve. Ih, o tancão tá cheio, rapaziada. Pega. Aqui, Greta. Suicidão. Suicidão. Pega o 70, tal. Tem que ficar de olho, rapaziada. Quando troca o freio assim, você tá ligado, né? Tampa de bueiro que vocês gostam, ó. Creta. Família, o salzinho tá indo embora. E nós também. Vamos encerrar o videozão aí pra vocês, rapaziada. Com um grauzinho novo que eu tô pegando a senha, ó. Cruzadinho. Se você curtir, deixa o like pra nós aí. Pode crer? A gente tá sempre aí brincando. E esse é o de Chava Vlog, família. Se você curtir, deixa o like pra nós. Que cada cortada dessa, seja um like pra nós aí no nosso vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, mano. E que acompanha nosso trampo aí diário. Videão toda terça-feira e quinta-feira, às nove da noite. Pode chegar no canal que você vai encontrar um videão pesado pra vocês. Bora do salve, hein, rapaziada. Um salve aí pro Christopher Ruslan, pro João Gabriel, pro Etezinho FF, pro Thiago Ficanha, pro Gilson Andrade, um salve pro Everton Silva, pro Igor José, pro Fernando Barbosa, pro Miguel Henrique, um salve pro Hugo Ismael Souza, um salve também pro Richard Gabriel, tamo junto, meu mano, pro Stanley Dugrau, que não perde um vídeo. Um salve também pro Matheus Vlogs, um salve pro Bruno Gremer, pro Kawan Dugrau, pro Luan Braga, pro Paulo Brás, pro Andrei Vogue, pro Kaique Vinícius, pro Lucas Almeida, um salve pro David Moreira, pro Vugo, Maikin Reis, pro Bruno Silva, um salve pro Juan Vieira, pro Paulo Silva, pro Rafael Pietro, tamo junto, e pro Eduardo José, pra Maria Rosiane. Tamo junto, família. Obrigadão a todos que comentam aí. E, véi, se você quer ganhar seu salve, já sabe, né? Vai lá, o chato tá lá no vídeo. Tamo junto, ó. Salve, que boa. Tchau.